Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a terceira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Temos hoje o quórum de cinco diretores, portanto, aptos a deliberar. E vamos aos comunicados. A presidência comunica que, na quarta-feira, dia 6, encerra-se o prazo para envio de contribuições para a consulta pública 21-2018, cujo objetivo é colher contribuições acerca dos procedimentos afeta coleta e estimativa de dados de medição, registro dos contratos de comercialização de energia no ambiente livre, no sistema de contabilização e liquidação, contabilização e recontabilização no mercado de curto prazo, liquidação financeira no mercado de curto prazo e penalidades de medição constantes nos submódulos 2.1, 3.1, 5.1, 5.2 e 6.1 dos procedimentos de comercialização. Portanto, amanhã, encerra o prazo de contribuição. Já na quinta-feira, teremos em São Paulo a celebração dos 20 anos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Sexta-feira, dia 8, no Auditório 1 da ANEL, vamos realizar a reunião de nivelamento de informações sobre tarifa binômia com o Conselho de Consumidores das Distribuidoras. O evento tem o objetivo de nivelar para os conselhos de consumidores esse tema por meio de apresentações e feitas pelos técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica. É mais uma iniciativa desta agência, no intuito de promover um melhor engajamento com a sociedade e com os consumidores dos regramentos que aqui estão postos em discussão. E também na sexta-feira, na próxima segunda-feira, dia 11, vai encerrar um prazo também de contribuição de audiência pública. Trata-se da audiência pública 28 de 2018, cujo objetivo é obter subsídios acerca do Relatório de Análise de Impacto Ambiental, AER, das alterações do sistema de medição utilizadas nas redes de distribuição dispostas no módulo 5 do PRODISTE e do procedimento de leitura constante da resolução 414. Portanto, é uma discussão relevante em que o prazo de contribuição se encerra na segunda-feira, dia 11. Então, feitos esses informes, submeter aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião passada, a segunda reunião pública ordinária da diretoria. Tem algum ajuste? Senhor diretor, só tem um ajuste na primeira RPO. Não nessa segunda, na primeira, no item 16. Para, na letra I, excluir o valor da PVI que somente será apurada pelo ONS no momento da aplicação e também retificar o período dos desligamentos, que foi indicado de 10 a 11 de 16, quanto que o correto seria de 14 a 16 de 2 de 2017. Então, feito pelo diretor Efraim, um ajuste no item 16 da primeira RPO que deve repercutir na ata, e o item 16 diz respeito ao recurso administrativo interposto pela interligação elétrica Garanhuns em face ao despacho 3478, correto? Então, feito esse ajuste na decisão do item 16 da primeira RPO. Bom, solicito, então, ao secretário-geral, sim, e aprovada a ata da segunda RPO. Assim, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que foi retirado da pauta os itens 1, 3, 4, 5, 9 e 11. Não há itens destacados, tampouco sustentação oral, pedido de preferência, ou pedido de preferência de forma que a ordem de deliberação será o bloco, à exceção dos itens 4, 5, 9 e 11, seguido do item 2. Informo ainda que os votos e atos que constam do bloco foram disponibilizados previamente na internet desde quinta-feira. Então, conforme apregoado pelo secretário, foram retirados de pauta pelos respectivos relatores o item 1 e 3 da pauta pública e o item 4, 5, 9 e 11 do bloco. Estão todos retirados de pauta. Então, diante disso, submeto à votação dos senhores diretores o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também aprovo o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação integral dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a diretoria da ANEL aprovou, por unanimidade, os processos constantes do bloco da terceira reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Solicito ao secretário-geral que chame o único processo que temos hoje para julgamento. Item 2, processo 48.500.000.4408.2016.11. Recurso administrativo interposto pela empresa amazonense de transmissão de energia SA, EAT, EAT, em face do despacho número 59-2017, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão SRT, que negou provimento ao pleito da recorrente de isenção de aplicação de parcela variável por indisponibilidade. TVI, devido ao desligamento da linha de transmissão a Sailândia, Presidente Dutra, Circuito 1, ocorrido em 18 de dezembro de 2015. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Bom dia a todos. Processo 48.500.4408.2016.2011. Conforme colocado em um recurso administrativo interposto em face do despacho 59-17, emitido pela SRT, que negou provimento ao pleito da recorrente de isenção de aplicação da PVI, devido ao desligamento da linha que ocorreu lá em 18 de dezembro de 2015. Em 18 de dezembro de 2016, a EAT defrontou-se com desligamentos em trechos de suas linhas de transmissão a Sailândia, Presidente Dutra, C1, em 500 KV. A transmissora apresentou ao Operador Nacional do Sistema o relatório técnico EATE 001 de 2016, pugnando pela descaracterização dos períodos de desligamentos como passíveis de compor a PVI, ante a alegação de que o caso envolve caso furtuito e força maior. Na oportunidade, aduziu que a classificação dos desligamentos provocados por longo período de estiagem e acúmulo de poluição nos isoladores, que deveriam ser classificados como caso furtuito e de força maior, já que o edital de concessão do empreendimento teria classificado-o como de poluição muito baixa. O ONS, através da correspondência CTA ONS 12.410.16, avaliou e rechaçou o pleito da concessionária. Cito relevantes trechos para análise em tela. A avaliação das condições ambientais no trajeto da LT, bem como a definição das características técnicas do empreendimento, são de responsabilidade do agente detentor da concessão. A ocorrência de longo período de estiagem, bem como a ocorrência de queimada na região, não são suficientes para a caracterização do evento como caso furtuito. Quanto ao pleito de isenção total da PVI, informamos que não será acatado, uma vez que não vislumbramos as condições necessárias para a caracterização do evento como caso furtuito. E resignada com a decisão do ONS, em 15 de março de 2016, a transmissora apresentou requerimento administrativo na ANEL, voltou a defender que o empreendimento teria sido classificado como de poluição muito baixa, que com a estiagem que atinge especialmente o estado do Maranhão e com o aumento da poluição nas localidades das linhas, ocorreu a redução da suportabilidade elétrica de algumas cadeias dos isoladores, causando a ocorrência de arcos elétricos, os famosos flash-over, em função da deposição de materiais particulados nas mesmas, o qual é o efetivo responsável pela ocorrência dos curtos-circuitos e, por conseguinte, da indisponibilidade verificada. Distribuído o processo à superintendência de regulação dos serviços de transmissão para fins de julgamento, esta emitiu a nota técnica 2 de 17, na qual abordou os aspectos técnicos e analisou os argumentos apresentados pela transmissora. A SRT salientou que o edital do lote 1 do leilão de transmissão 6 de 11, cujo lote foi vencido pela EAT, determinava que o concessionário deveria considerar os níveis de poluição existentes nas localidades, conforme anexo 7c itens 1.2.1.7 e 1.3.1.4, demonstrou que o edital não fazia referência ao nível de poluição específico, determinando ao agente observar as normas técnicas específicas aplicáveis ao caso. E cita ainda, avalia-se que, no caso concreto, a recomendação do edital para a elaboração do projeto da linha de transmissão é que seja observada a determinação de que a distância de escoamento mínima seja estabelecida conforme a norma de referência no caso da IEC 6815. Ao verificarmos o anexo 7c do edital do leilão de transmissão 4, este relacionado à linha de transmissão otorgada à EAT, verifica-se nos itens 1.2.1.7 e 1.3.1.4 apresentados a seguir, o que não há referência expressa do nível de poluição a ser considerado para o projeto em questão, devendo a empresa considerar em seu projeto as características de poluição da região. Não suficiente, a SRT também salientou ter verificado junto ao operador a ocorrência de quatro desligamentos relacionados com a redução de capacidade dos isoladores, vazamento na cadeia de isoladores, o que, no entender da área, já alertava para o agente acerca da necessidade de manutenção. Defendeu, assim, que o fenômeno da poluição identificada em termos simplificados, depósito excessivo de poeira, nas cadeias de isoladores das linhas de transmissão, não se constitui de um processo inesperado. Conclui-se que a cama de poeira se depositou sobre os isoladores, ocorreu paulatinamente ao longo do período de estiagem registrado no ano de 2015. Cita ainda. Sendo assim, entende-se que a poluição que provocou o desligamento da linha de transmissão no dia 18 de dezembro de 2015 poderia ter sido observada pela concessionária 18 dias antes, em 1º de dezembro de 2015. Em 1º de dezembro de 2015 aconteceu um primeiro desligamento na linha e foi feito algumas tentativas e ela voltou no automático. Então, a SRT, por já ter feito, por ter tido essa ocorrência lá atrás, a SRT já indica que eles tinham conhecimento dos curto-circuitos que vinham acontecendo e, portanto, não adotaram as medidas adequadas de manutenção dos isoladores. O inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 18 da Resolução Normativa 270 de 2007 estabelecia que o evento, para ser classificado como caso fortuito ou força maior, não somente deveria extrapolar as especificações do projeto e da fabricação, como também ter superado os procedimentos de montagem, de construção, comissionamento ou operação, além dos procedimentos de manutenção adotados pela transmissora. Desta forma, no caso em tela, fica descaracterizado os aspectos de imprevisibilidade necessários para classificar o evento como caso fortuito ou força maior, nos termos da Resolução Normativa 270 de 2007, uma vez que, em virtude dos desligamentos do dia 1º de dezembro de 2015, atividades de manutenção como lavagem ou substituição das cadeias de isoladores, se deflagradas antes e de forma preventiva, evitariam o desligamento verificado na linha de transmissão de 500 KV à Cailândia-Presidente Dutra, em 18 de dezembro de 2015. Desta forma, a SRT emitiu o despacho 0059 de 10 de janeiro de 2017, mantendo a aplicação da PVI, tendo a intimação ao agente sido certificada em 02 de 02 de 2017. A EAT interpôs recurso administrativo em 23 de janeiro de 2017, enterando que o acúmulo de resíduos de poluição ambiental nos isoladores se deu de maneira normal. Defendeu que, não obstante o edital não ter estipulado o nível de poluição para as localidades das torres, a ANEL, ao aprovar o projeto básico apresentado por ela, teria dado uma espécie de aval à classificação da poluição como muito baixa. Ainda complementa que, por ter construído as estruturas em estrita obediência ao projeto, o empreendimento atenderia às condições normais e ordinárias. Em relação aos desligamentos anteriores, verificados pela SRT junto à ONS, alegou ter verificado os respectivos isoladores, aduzindo que, apesar de apresentarem marcas de descargas, encontravam-se em condições ainda satisfatórias de utilização, que nas verificações não se evidenciou que os isoladores estariam em condições inadequadas de uso. Em juízo de reconsideração, a SRT emitiu a nota técnica 26 de 17, de 10 de abril de 17, afirmando que o agente não apresentou nenhum elemento probatório ou argumento novo, razão pela qual defenderam que a PVI deve ser mantida. Mantida a decisão, em 24 de abril de 17, o processo foi sorteado ao doutor Tiago de Barros, cuja assessoria, em 23 de julho de 17, através do Memorando 224-17, solicitou à Procuradoria Federal da Anel a emissão de parecer. A Procuradoria Federal da Anel, em atendimento, abordou os aspectos jurídicos, através do parecer número 296-17, de 4 de julho. Destacou que a PVI não pode ser considerada um mecanismo sancionatório, mas sim um instituto de incentivo à eficiência, estimulando que o agente atue com o menor tempo possível de indisponibilidade. Atentou que, uma vez o serviço não sendo prestado, o agente não faria jus ao recebimento da remuneração anual permitida em sua totalidade, pois o contrato não teria sido cumprido em sua totalidade. Quanto ao mérito, em si, considerou que as condições climáticas adversas integram os riscos próprios dos negócios prestados por concessionárias de transmissão, citando diversos precedentes jurisprudenciais e doutrina jurídica. Atentou que, somente fatos que não poderiam ser evitados ensejariam a excludente de responsabilidade. Como no caso era possível a adoção de específicas ações, tal como lavagem e substituição dos isoladores, expôs que o aumento da poluição não daria em seja a caracterização de caso furtuito ou de força maior. Então, concluindo pela impossibilidade de classificação de aumento de poluição local como caso furtuito e força maior. Em 10 de setembro de 2018, tendo em vista o término do mandato do doutor Tiago, fui sorteado como novo relator do recurso. É o que se põe a relatar. Procuradoria. Bom, como já assinalou o diretor relator, a Procuradoria analisou esse recurso por meio do parecer 296 de 2017. Acredito aqui que o relatório já está bem detalhado e exaustivo quanto ao posicionamento da Procuradoria. Mas só destacar aqui que, em relação ao mérito desse ponto, o recurso busca a isenção do desconto da PVI em razão de uma suposta ocorrência de caso furtuito e força maior. Para que se configure o caso furtuito e força maior, é necessário que os fatos extraordinários que são alegados pelo agente sejam capazes por si só de provocar o resultado do inadimplemento. Não é o caso aqui, tendo em vista que ficou demonstrado pela instrução da SRT que haviam ações possíveis a serem adotadas pelo agente a fim de evitar o resultado. De certa forma, então, o agente se inseriu dentro do nexo causal do resultado do desligamento, por isso que a gente não pode caracterizar isso como um caso furtuito ou força maior. Sendo assim, a Procuradoria reitera os termos do parecer 296 de 2017 e opina pelo não provimento do recurso administrativo. Ontem a gente, só esclarecer aos diretores, ontem a concessionária esteve conosco, havia solicitado a retirada do processo de pauta, sob o argumento de que solicitaria uma reunião com o rediretor relator no sentido de reforçar os argumentos no caso de tentar alegar caso furtuito ou força maior. No entanto, só nos trouxe o que já está no processo. No período de 2014 e 2015, houve uma estiagem na região, afetando bastante a região do Maranhão, alegando o caso que a umidade na madrugada e a decantação em relação à poluição provocada por queimadas teria o condão de justificar esse caso furtuito. No entanto, a gente observa que após a inserção do ONS com relação a algumas medidas que foram tomadas lá, eles passaram a usar uma metodologia de lavar os isoladores com água desmineralizada. Sobem na torre e jateiam os isoladores. Ou seja, era uma medida que já deveria ter sido aplicada. No entanto, de todas as explicações colocadas e com todas as venhas aos diretores que tiveram comigo ontem e com a minha assessoria, a gente não conseguiu enxergar nenhum elemento, senhores diretores, que configure. E assim, os precedentes que, ultimamente da casa, por coincidência, têm sido da minha relatoria e a gente tem observado que alegar poluição por queimada e por poeira ou por estiagem não consegue guardar nenhum tipo de verdade, porque a gente tem observado nas práticas da agência que isso é extremamente previsível e a gente observa é uma falta de atenção das transmissoras ao pé que, quando chegam a ter a aplicação da PVI, recorrem com esses artifícios na qual a gente não conseguiu. E olha que a gente passou até ontem, um pouco mais tarde, estudando aí uma possibilidade de tentar enxergar isso como um caso fortuito ou força maior. Mas confesso para os senhores que não foi possível a gente reconhecer nem de longe essa justificativa. Por outro lado, e aí a gente conversou bastante com a nossa assessoria, é que as empresas enxergam, senhores diretores, a PVI como uma questão sancionadora, como se fosse uma multa. E aí cabe a gente esclarecer para o público que isso não tem nenhum cunho de verdade. A PVI nada mais é do que você foi contratado para entregar um produto X durante um período de tempo. Se você deixou de entregar algum período de tempo, eu desconto aquele prazo que você não me entregou, sob uma lógica de incentivo regulatório. Então, fazendo uma analogia, se a pessoa está disposta a alocar um carro durante um ano pelo período de 24 horas e o carro dela quebrou em algum momento, ela não faz uso a receber aquela alocação por aquele período. Aí vem todas essas alegações de que o caso de ter parado não dá para atribuir a gestão do contrato. Mas a gente observa que todas as vezes os recursos que nos trazem aqui, graças ao trabalho da SRT e o colacionamento de todas as situações já vivenciadas no setor de transmissão, com muita possibilidade, a gente consegue enxergar quando tem caso furtuito ou força maior. Passou o conhecimento. O presente recurso foi interposto em 23 de 1 de 17 contra o despacho da SRT 5.917. Nos termos do artigo 5.9 do capítulo da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 99, o prazo recursal em processos administrativos é de 10 dias corridos a contar da ciência da decisão, encerrando-se, portanto, em 22 de 1 de 17, que, por ser no domingo, é esticado para o próximo dia outro seguinte, 23 de 1. Ademais, no presente caso, não estão presentes as hipóteses impeditivas do 43. Dessa forma, voto pelo conhecimento do recurso. A fundamentação, conforme exposto acima, resignada com o despacho 5.9 da SRT, que determinou a manutenção da PVI aplicada pela ANS, interpôs recursos. Primeiramente, é interessante relembrar que a PVI configura um desconto na tarifa que seria devido à transmissora, caso ela houvesse prestado serviço com a qualidade a que estava obrigada. Trata-se, portanto, de uma redução temporária e proporcional da contraprestação que seria devida pelo serviço público de transmissão no contexto da regulação por incentivos. É uma redução que busca oferecer o necessário estímulo regulatório à prestação do serviço adequado e que também contribui para garantir a modicidade tarifária. Tudo no contexto da política tarifária definida em lei e efetivada pelo poder concedente. Portanto, uma vez não tendo sido o serviço prestado em sua totalidade, o operador nacional do sistema, em sua obediência aos normativos vigentes, retira a parcela da receita anual permitida, RAP, através do mecanismo da PVI. Em sua defesa, a transmissora alega que o acúmulo de resíduos de poluição ambiental nos isoladores se deu de maneira anormal, o que, associado à umidade relativa do ar e níveis de precipitação abaixo do normal, causou os desligamentos automáticos na linha de transmissão, que, por ser fato atípico, nenhuma ação poderia ser implementada para evitar o ocorrido. Citamos. Como informado, a ONS pela EAT, por meio do relatório técnico acostado nos autos, especialmente no ano de 15, foi caracterizado por longo período de estiagem, fato amplamente veiculado por diversos meios de comunicação no país e de conhecimento da agência reguladora face ao seu impacto no setor elétrico. Tal estiagem, reconhecidamente severa e prolongada, sempre foi tratada como um fenômeno climático atípico, tendo assolado todo o país, mas em especial a região nordeste do Brasil. A referida estiagem trouxe como consequências um significativo aumento do número e intensidade de queimadas na região, majorando o índice de material particulado em suspensão na atmosfera poeira, resultando, assim, em considerável e inesperável incremento nos níveis de poluição pertinente no local do empreendimento, ora em análise. Assim, pelos fatos apresentados, não há dúvidas que se trata de típica ocorrência do caso de força, de caso de força, caso fortuito e força maior, ou seja, tal fato foge vertiginosamente da área ordinária na qual pode o empreendedor atuar visando evitar determinado resultado danoso. Esse aqui é o principal argumento trazido pela concessionária, mas a gente, durante o decorrer do voto, a gente vai mostrar que não há como prosperar a tese do caso fortuito e força maior. Defende que, ao ter aprovado seu projeto na ANEL, seria excusada da responsabilidade pelos desligamentos ocorridos. Conforme a cima colacionado, o projeto básico previa a implementação do empreendimento ora em questão, levando sem conta a existência de níveis de poluição na localidade tido como muito baixo. Nesse sentido, é de roubo observar que, até quando da estruturação de seu projeto e sua implementação, o fez levando em consideração o referido nível de poluição considerando as características ambientais e urbanísticas da região. Nos anos de 2014 e 2015, o que se verificou foi efetivamente o contrário de todos os anos anteriores, pois os níveis de poluição superaram, e em muitos, do projeto básico. Com efeito, tal fato, de toda forma, se mostrou absolutamente alheio ao controle de todos os horas envolvidos. Nesse sentido, é nito de que a aplicação do desconto da PVI ao empreendedor não deve prosperar. Vejamos os argumentados apresentados pela SRT. Considerando o previsto na EAT, elaborou, através do projeto básico, o levantamento das condições de poluição da área de implantação das instalações, utilizando como referência o IEC 815, sendo constatado que o nível de poluição daquela região, à época, era tido como muito baixo, o que representa um valor de distância de escoamento mínima de 12 mm KV, fase a fase, ou seja, equivalente a 20,8 mm KV, fase terra. Ao julgar a primeira impugnação, o ONS, através da CTA ONS 12, de 2016, de 2018, de fevereiro, acentuou que as condições ambientais no trajeto das linhas de transmissão são de responsabilidade do agente, assim como as características técnicas do empreendimento. Em mesma linha, afirmou que a ocorrência ao longo do período de estragem, bem como a ocorrência de queimada na região, não são suficientes para a caracterização do evento como caso furtuito. Já no âmbito desta ANEL, como relatado acima, a SRT, tanto em primeiro julgamento, bem como em juízo de reconsideração, emitiu recomendação pela manutenção da PVI, compreendendo que a alteração dos níveis de poluição não poderiam ser enquadrados como caso furtuito ou força maior. Com propriedade, pugnou que a transmissora poderia ter realizado manutenção preventiva, evitando o ocorrido. Inafastável dessa discussão, a legislação aplicável ao caso determina que, em casos gerais, para que um evento seja considerado como caso furtuito, ele deve preencher os pressupostos de necessariedade do fato e da inevitabilidade dos seus efeitos. O Código Civil traz, em seu artigo 393, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso furtuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso furtuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir grifos nossos. É preciso se ter em vista que certos eventos, ainda que inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado. É o que se convencionou denominar por furtuito interno. Trata-se de evento que é imprevisível, mas que se liga à atividade exercida, no caso, ao serviço público prestado pela concessionária, pois seria possível adotar certos impedimentos para impedir a sua ocorrência. São situações que, apesar de incomuns, devem ser previstas ou evitadas, não eximindo de responsabilidade o agente, eis que se inclui na sua esfera de atuação do negócio. Vigente à época, quanto ao tema, no âmbito da ANEL, a Resolução 270, de 2007, estabeleceu em seu artigo 18 as formalidades necessárias para a caracterização de caso furtuito ou de força maior. Não vou citar que é algo público. Observe-se que o artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1º, determina que, para fins de excusa de responsabilidade, o agente deve demonstrar, dentre outros aspectos, que desligamento extrapola as condições de manutenção do empreendimento. O normativo, portanto, atenta em mesmo rumo para o estabelecido pelo artigo 393 do Código Civil, no sentido de que deve ser demonstrado pelo agente que nenhuma ação de manutenção seria passível de ser implementada para impedir o desligamento. Hora que a gente já colocou aqui que, atualmente, a transmissora está usando jatos de água desmineralizada, no sentido de diminuir a poluição dos isoladores, o que tem se mostrado uma assertiva, até pelo fato de nós não termos hoje mais desligamento. Essa linha possui hoje uma disponibilidade na casa de 99,9%. Não o suficiente. Atenta-se que a Procuradoria Federal da ANEL emitiu o parecer 296 de julho de 2017, na qual compreendeu que a pretensão do agente, exclusão de responsabilidade, não poderia ser acolhido. Eis que manutenções prévias poderiam ter identificado e prevenido o ocorrido. Defendeu, em último rato, o evento poderia até ser considerado como furtuito interno. Não vou citar o... Embora exista pouca discussão judicial específica sobre a responsabilidade do agente do setor elétrico em face de fenômenos naturais, tais como o baixo índice de precipitação, é possível notar que a compreensão da Procuradoria Federal tem respaldo em jurisprudência, onde se aponta para a necessidade de que sejam implementadas ações preventivas para evitar as ocorrências. Neste sentido, cito o trecho do julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, onde se acentuou que fenômenos naturais, tais como secas, chuvas, não têm o condão de afastar, em princípio, a responsabilidade civil pela eventual conduta omissiva da empresa concessionária de energia elétrica, vez que, como tais fenômenos afiguram-se previsível, cabe a esta última empresa concessionária de energia elétrica promover permanentemente a adequada conservação de sua rede elétrica, com vista a evitar danos a terceiros. Condições climáticas adversas, como se observa, integram os riscos próprios dos serviços prestados por empresas concessionárias de transmissão. Em relação ao negócio de transmissão, condições climáticas adversas constituem um risco próprio da atividade empresarial, de tal forma que o agente deve estar preparado para a sua ocorrência, ou, mediante a possibilidade incerta que ocorra, deve estabelecer mecanismos preventivos. Não o suficiente, convém aqui destacar também que o traçado da linha, o local de estabelecimento das torres, a tecnologia implementada, entre outros diversos aspectos, inclui-se nas escolhas feitas pela concessionária, devidamente remunerada pela RAP. No caso, o edital 4 de 2000 da ANEL, como de costume, não adentrou nos pormenores do projeto, tendo admitido que a transmissora escolhesse a melhor solução técnica e o trajeto para o caso. Os editrais de transmissão lançados pela ANEL apresentam a exigência de uma configuração mínima, claramente de referência, podendo o licitante apresentar proposta de RAP que se adequa à melhor solução técnica por ele escolhida. A única exigência é de que a solução escolhida tenha desempenho similar ou superior à referência da agência. Tanto é assim que o edital estabeleceu que a transmissora teria de 45 a 60 dias após a homologação do certame e assinatura do contrato para a apresentação do projeto conforme diretrizes do edital. Ou seja, sequer o projeto foi considerado para fins de determinar o vencedor do respectivo lote, confirmando a liberalidade da transmissora na condução. Só cita aqui as condições do contrato. Como se não fosse suficiente, o anexo 7C do edital determinou que o agente incubiria avaliar as condições de poluição das localidades em que escolhesse instalar as linhas de transmissão. Em ocorrência a tal determinação, o aludido edital previu item específico referente à esfera de risco das licitantes, estabelecendo que não seriam admitidas reclamações posteriores referente às condições climáticas, pluviosidade e condições de poluição ambiental. Também são condições de risco bem estabelecidas no contrato. Não suficientes, o contrato de concessão 42, da qual EAT é signatária, foi efetivamente claro ao repetir que não seriam aceitos eventuais argumentos de ordem do meio ambiente e poluição para fins de reconhecer legítimo eventual descumprimento do objeto do contrato, conforme cláusula segunda, objeto terceira, subcláusula inciso 3. Finalmente, cumpre-me também destacar que recentemente fui relator do processo número 48.500.3708.17-64, onde foram discutidos aspectos extremamente similares ao caso em tela. Ocorreram desligamentos em linhas de transmissão derivados de acúmulo de resíduos em isoladores, tendo o agente ao qual foi aplicada a PVI alegado que os níveis de poluição não poderiam ser previstos anteriormente e, logo, nenhuma ação poderia ter sido implementada para impedir a ocorrência. Para o aludir do caso, foi considerada as exposições do ONS, que defendeu que as condições climáticas e de poluição seriam de notório e conhecimento comum das transmissoras, de tal forma que incumbiria o agente ter implementado ações para evitar as ocorrências. À época, a SRT também refutou as alegações recursais, pelo mesmo motivo. A diretoria da ANEL, por sua vez, decidiu acompanhar o voto emitido no despacho 12519, mantendo a PVI. Nesse sentido, portanto, não suficiente às análises técnicas e jurídicas deste processo, a jurisprudência da ANEL segue em sentido inverso a pretensão da EAT, razão pela qual não vislumbro razões para anular a PVI aplicada pelo operador. Desta forma, em que, pese os argumentos da transmissora, compreendo que esta não foi exitosa em demonstrar a ausência de responsabilidade nos desligamentos, impondo-me manter o despacho 59 de 2017 da SRT-ANEL por seus próprios fundamentos e, por consequência, manter a aplicação da PVI pelo ONS em razão dos desligamentos ocorridos em 18 de dezembro de 2015. Passo ao voto, senhores diretores. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.43.30.2017-16, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa amazonense de transmissão de energia elétrica e ATE para, no mérito, negar provimento, mantendo a decisão do despacho 59 de 2017 da SRT-ANEL e, por consequência, a aplicação da parcela variável por indisponibilidade em razão de desligamentos ocorridos em 18 de dezembro de 2015. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Bom, doutor Efraim, o voto está muito detalhado, você explorou bastante os contornos da situação, mas está claro, depende do seu voto, que o desligamento foi causado, o desligamento na linha de 500 KV a Sailândia-Presidente Dutra, que aconteceu às 5 horas e 17 minutos, ou seja, 5 da manhã do dia 18 de dezembro de 2015. Esse desligamento foi ocasionado, como o senhor deixou muito claro, por acúmulo de poeira nos isoladores, e aí se inicia uma discussão se o acúmulo de poeira nos isoladores é caso o fortuito fosse maior ou não. Então, a gente vê que esse acúmulo de poeira, conforme descrito pelo relator, ele se dá devido à falta de chuvas no estado do Maranhão. E a concessionária, então, pleiteia, teve até uma reunião ontem com o relator, insistindo na argumentação de caso fortuito ou força maior. Mas, conforme a gente depende do voto, voto muito bem motivado, o relator entende que o acúmulo da poeira nos isoladores por falta de chuva no Nordeste nunca se caracteriza como caso fortuito ou força maior. Até mesmo porque, 18 dias antes desse episódio, uma perturbação similar aconteceu. Então, se 18 dias antes já houve uma perturbação nessa linha por esse mesmo motivo, fica mais contundente que não tem como a gente reconhecer que é caso fortuito ou força maior. Então, a gente acompanha também o entendimento do relator, que está suportado pelo entendimento da área técnica e da Procuradoria Federal. E, de fato, está muito bem caracterizado na motivação que o relator apresenta, que não é objeto de caso fortuito ou força maior. E, reforçando essa tese, até o próprio edital do leilão, o edital do leilão de transmissão número 6, 2011, que foi onde se originou, assinou-se o contrato de origem ao contrato de concessão dessa linha, o próprio edital já deixava claro que o concessionário deveria considerar todo o nível de poluição existente na localidade. Então, está lá consignado no anexo 7C, no item 12171314, conforme o relator citou em seu voto. Então, é mais um argumento para reforçar que é indevido a caracterização como caso fortuito ou força maior. Só para corroborar, doutor André, e a gente teve um pouco de preocupação de saber se as medidas que hoje são aplicáveis pela transmissora amazonense, elas eram medidas já aplicadas anteriormente em outras transmissoras, que é o caso da lavagem dos isoladores. Isso já era uma prática de mercado. Então, assim, não dá para... E hoje estão aplicando e têm surtido todo o efeito, ou seja, prevenção. Têm aplicado as manutenções preventivas nos isoladores e dando aí condições para os isoladores exercerem o seu papel nessas linhas de transmissão. Perfeito. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Declaro-me impedido para o presente processo, uma vez que lavrei o despacho, publiquei o despacho 59 de 2017, quando era superintendente da SRT. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, registrado o impedimento do diretor Sandoval, decide conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa amazonense de transmissão de energia elétrica, a EAT, para, no mérito, negar provimento, mantendo a decisão do despacho 59 de 2017, da SRT. E, por consequência, a aplicação da parcela variável por disponibilidade, PVI, em razão dos desligamentos ocorridos em 18 de dezembro de 2015. Bom, sendo esse o único item em nossa pauta, declaro, então, encerrada a terceira reunião pública da diretoria da ANEL de 2019. Agradeço a presença de todos. Bom dia. Bom dia.